Já nem sei dizer se sou feliz ou não Já nem sei pra quem eu dou meu coração Preciso acreditar que gosto de alguém E essa tristeza Vai ter que acabar e custe o que custar Às vezes sinto até vontade de chorar Eu quero ter alguém Que possa compreender Minha desilusão E até pensar que nunca mais Vou ter alguém pra mim Eu já pensei assim Até sofri demais Será meu Deus, enfim Que eu não tenho paz Vai ter que acabar e custe o que custar Às vezes sinto até vontade de chorar Eu quero ter alguém Que possa compreender Minha desilusão E até pensar que nunca mais E até pensar que nunca mais Vou ter alguém pra mim Eu já pensei assim Eu já pensei assim Até sofri demais Até sofri demais Será meu Deus, enfim Que eu não tenho paz Será meu Deus, enfim Que eu não tenho paz Quando eu cantar amor Quando eu falar amor Seu coração vai me ouvir Se não houver segredo Eu não terei mais medo De te deixar saber Que eu sou um garoto Um garoto só Que pensou que cresceu Mas não mais que um garoto é Bem lá no fundo Não há como negar Todo garoto quer Todo garoto quer Acorde uma mulher Pra dormir e sonhar Quero ficar te olhando E me esquecer do tempo Quero perder a sensatez E me entregar E me entregar sonhando Pra este sentimento Que você vai saber de vez Que eu sou um garoto Um garoto só Que pensou que cresceu Mas não mais que um garoto é Bem lá no fundo Não há como negar Todo garoto quer O colo de uma mulher Pra dormir e sonhar Faz tempo que eu te espero O seu carinho eu quero Vem sorrindo Vem sorrindo só pra mim Eu canto e falo sério Do meu amor sincero Pra que fazer mistérios Se eu sou assim Eu sou um garoto Eu sou um garoto Um garoto só Um garoto só Que pensou que cresceu Mas não mais que um garoto é Bem lá no fundo Não há como negar Todo garoto quer O colo de uma mulher O colo de uma mulher O colo de uma mulher Pra dormir e sonhar Eu sou um garoto Quando eu cantar amor Quando eu cantar amor Se eu falar amor Seu coração vai me ouvir Quando ela cai no sofá So far, so far away Vim uma beça na cabeça Eu que sei Quando ela insiste em beijar Seu travesseiro Eu me viro do avesso Eu vou dizer aquelas coisas Mas na hora esqueço Por que não eu? Ah, por que não eu? Por que não eu? Por que não eu? Ah, 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 por que não eu? Por que não eu? Por que não eu? Ah, ah, por que não eu? Eu encomendo um jantar Só pra nós dois Se não tem nada pra depois Por que não? Você tá nessa Rejeitada Caçando paixão E eu com a cara mais lavada Digo por que não? 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 Obrigado Amém. Amém. Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Me sentindo muito sozinho Não sou, não quero ser o seu dono É que um carinho às vezes faz bem Eu tenho meus desejos e planos secretos Só abro pra você mais ninguém Que você me esquece e some E se eu me endereçar por alguém Se ela de repente me ganha E onde a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura E onde está você agora? E onde a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só que é da boca pra fora E onde a gente gosta é da boca pra fora E onde está você agora? E onde a gente gosta é dela? É que um carinho às vezes faz bem Eu tenho meus desejos e planos secretos Só abro pra você, mas ninguém O que você me esquece e some E se eu me endereçar por alguém E se ela de repente me ganha O que a gente gosta é falar o que a gente cuida Fala que me ama só que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente não Quando a gente gosta Fala que me ama só que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente não Fala que me ama só que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Onde está você agora? Onde está você agora? Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente não Fala que me ama só que é da boca pra fora Fala que me ama só que é da boca pra fora Onde está você agora? O que me importa seu carinho agora? Onde está você agora? Se é muito tarde para amar você Onde está você agora? 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 Música O que me importa ver você tão triste Se triste fui e você nem ligou O que me importa seu carinho agora Se para mim a vida terminou Terminou, amor Terminou, amor Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com a sombra exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com a sombra exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Música Mas você pode ter certeza Que seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora A brilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Música 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 Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Música Derrubando com a sombra exemplar E que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse você disse eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza E seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia e a vida que ardia sem explicação E seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora a trilha E seu telefone irá tocar agora a trilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Eu fui lá fora e vi dois sóis num dia e a vida que ardia sem explicação Não tem explicação Não tem explicação Não tem explicação Não tem Não tem Numa escala zero a dez eu te dou cem e cem Parece pouco pra você Mais de um milhão de corações Mais de um milhão de corações eu quero um E o seu é o bastante pra eu viver Deixa eu te levar pra ver as flores Colorir nosso jardim de amor Enquanto o céu vai misturando as cores A gente ama até o sol se pôr É você, só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você É você, só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você Deixa eu te levar pra ver as flores Colorir nosso jardim de amor Enquanto o céu vai misturando as cores A gente ama até o sol se pôr É você, só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você É você, só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você É desejar você É desejar você É desejar você Eu penso dessa solidão Espalho coisas sobre o chão de giz A meros devaneios tonos A me torturar Fotografias recortadas Em jornais de folhas A me hudir Eu vou te jogar Com pano de guardar confetes Eu vou te jogar Com pano de guardar confetes Disparo balas de canhão Disparo balas de canhão É inútil Pois existe um crão Que sim Há tantas violetas velhas Sem um colibre Queria usar Quem sabe Uma camisa de força Ou de Vênus Mas não vou gozar de nós Apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gostando assim o meu batom Agora pego um caminhão Na lona Vou lá no apalte outra vez Pra sempre fui acorrentado No seu calcanhar Meus vinte anos de boy That's mother, baby Freud explica Não vou me sujar Tomando apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gostando assim o meu batom Quanto ao pano dos confetes Já passou meu carnaval Isso explica porque o sexo É assunto popular Não mais Estou indo embora Não mais Estou indo embora Não mais Estou indo embora Não mais Não mais Não mais Não mais Eu vou lá no apalte outra vez E não mais Eu vou lá no apalte outra vez Sua voz Eu te procurei Ninguém vai resolver Problemas de nós dois Se tá tão difícil agora Se um minuto a mais demora Nem olhando assim mais perto Consigo ver por que Tá tudo tão incerto Será que foi alguma coisa que eu falei Ou algo que fiz que te roubou de mim Sempre que eu encontro uma saída Você muda de sonho E mexe na minha vida O meu amor conhece cada gesto seu Palavras que o seu olhar só diz pro meu Se pra você a guerra está perdida Olha que eu mudo os meus sonhos Pra ficar na sua vida Se tá tão difícil agora Se um minuto a mais demora Nem olhando assim mais perto Consigo ver por que Tá tudo tão incerto Será que foi alguma coisa que eu falei Ou algo que fiz que te roubou de mim Sempre que eu encontro Sempre que eu encontro uma saída Você muda de sonho E mexe na minha vida O meu amor conhece cada gesto seu Palavras que o seu olhar Só diz pro meu Se pra você a guerra está perdida Olha que eu mudo os meus sonhos Pra ficar na sua vida Tem um coração Dividido entre a esperança e a razão Tem um coração Bem melhor que não tiveram Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu limpe do aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Canta coração Canta coração Que essa alma necessita de ilusão Sonha coração Não te enchas de amargura Esse coração Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Quem dera ser um peixe Passar a noite em claro Dentro de ti Peixe Saciar essa loucura Dentro de ti Uma noite em claro Uma noite para unir-nos Até o fim Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre Dentro de ti Quem dera ser um peixe Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Decoraz tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Um peixe Fazer borbulhas Fazer borbulhas de amor A luz Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Decoraz tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Para sempre Dentro de ti O que há dentro do meu coração Eu tenho guardado pra te dar E todas as horas Que o tempo Tem pra me conceder São suas até morrer E a sua história Eu não sei Mas me diga só o que for bom Um amor tão puro Que ainda nem sabe a força que tem É seu e de mais ninguém Te adoro em tudo, tudo, tudo Te quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Te adoro em tudo, tudo, tudo Te quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Aqui ou noutro lugar Que pode ser feio ou bonito Se nós estivermos juntos Se nós estivermos juntos Se nós estivermos juntos Sem limites Viver uma grande história Te adoro em tudo, tudo, tudo Te adoro em tudo, tudo, tudo Te quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Te amar sem limites Viver uma grande história Te amar sem limites Viver uma grande história Dona Desses traiçoeiros Sonhos Sempre verdadeiros Oh, 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 dona Desses animais Dona Dos seus ideais Pelas ruas onde andas Onde manda todos nós Somos sempre mensageiros Esperando a tua voz Teu desejo Uma ordem Nada é nunca Nunca é não Porque tens esta certeza Dentro do teu coração Tam, tam, tam Batei na porta Não precisa ver quem é Pra sentir impaciência Do teu pulso de mulher Um olhar me atira a cama Um beijo me faz amar Não levanto Não me escondo Porque sei que és minha Dona Dona Desses traiçoeiros Sonhos Sonhos Sempre verdadeiros Oh, oh, dona Desses animais Dona Dos seus ideais Não há pedra em teu caminho Não há onda no teu mar Não há vento ou tempestade Que te impeçam de voar Entra cobre o passarinho Entra pomba e o gavião O teu ódio O teu carinho Nos carregam pela mão És a moça da cantiga A mulher da criação Umas vezes nossa amiga Outras nossa perdição O poder que nos levanta A força que nos faz cair Qual de nós ainda não sabe Que isso tudo te faz Dona 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 Amém. É só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Não tenho o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais That's it There's no way It's over Good luck I have nothing else to say It's only words What I feel Won't change Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais Mesmo se segure Quero que se cure Dessa pessoa Que o aconselha Aonde se encontro Veja por esse ponto Há tantas pessoas Especiais Now even if you hold yourself I want you To get killed from this person that advises you There is a disconnection See from this point of view There are so many special people in the world So many special people in the world In the world All you want All you want Agora eu quero ver vocês em casa cantando, hein? Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério Tira essa beluda que eu quero você sério Deu-as o sucesso, um mundo em particular Solos de guitarra não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu rastro em arte final Agora não tem jeito, você tá numa cilada Cada um por si você com mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Diz aí Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero você sério Dramas do sucesso, um mundo em particular Solos de guitarra não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, canta aí, vai! Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Bem melhor Uh, eu quero você como eu quero 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 Se alguém já lhe deu a mão E não pediu mais nada em troca Pense bem, pois é um dia especial Eu sei que não é sempre que a gente encontra alguém Que faça bem, que nos leve desse temporal O amor é maior que tudo do que todos Até a dor se vai Quando olhar é natural Sonhei Que as pessoas eram boas em um mundo de amor E acordei nesse mundo martinal Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalme e me traz forças pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalme e me traz forças pra encarar tudo O amor é maior que tudo do que todos Até a dor se vai Quando olhar é natural Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor E acordei nesse mundo marginal Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalme e me traz forças pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalme e me traz forças pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalme e me traz forças pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalme e me traz forças pra encarar tudo Quanto tempo o coração Leva pra saber Que o sinônimo de amar é sofrer No aroma de amores pode haver espinhos É como ter mulheres de milhões e ser sozinho Na solidão de casa descansar O sentido da vida Encontrar E pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério Que tem a fé E quando segredos traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza mendigando um sorriso Eu cego procurando a luz na imensidão do paraíso Quem tem amor na vida Quem tem amor na vida Tem sorte Tem sorte E na fraqueza E na fraqueza sabe ser bem mais forte Quem pode dizer onde a felicidade Quem pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério Que tem a fé E quando segredos traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza mendigando um sorriso Eu cego procurando a luz na imensidão do paraíso Quem tem amor na vida Quem tem amor na vida Quem tem sorte E na fraqueza sabe ser bem mais forte Quem pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério Que tem a fé Bem que se quis Depois de tudo ainda ser feliz Mas já não há caminhos Mas já não há caminhos pra voltar E o que que a vida fez da nossa vida O que que a gente não faz por amor Mas tanto faz Já me esqueci de te esquecer Porque o teu desejo é meu melhor prazer E o meu destino é querer sempre mais A minha estrada corre pro seu mar A minha estrada corre pro seu mar Agora vem pra perto Vem Vem depressa Vem sentir Dentro de mim Dentro de mim Eu quero sentir O teu corpo pesado Sobre o meu Vem meu amor Vem pra mim Me abraça devagar Me beija E me faz esquecer Não posso até Eu Okay Leão Eu 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 Bem que se quis Depois de tudo ainda ser feliz Mas já não há caminhos pra voltar E o que que a vida fez da nossa vida O que que a gente não faz por amor Mas tanto faz Já me esqueci de te esquecer Porque o teu desejo é meu melhor prazer E o meu destino é querer sempre mais A minha estrada corre por seu mar Agora vem pra perto, vem Vem depressa, vem sem fim Dentro de mim Eu quero sentir o teu corpo pesando Sobre o meu, vem meu amor Vem pra mim, me abraça devagar Me beija e me faz esquecer Até a próxima Tu errou, tu errou Meu, 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 meu Tu errou, tu errou Tu errou, tu errou Ah, 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 ah Bem que se quis Eu não pedi pra nascer Não nasci pra perder Nem vou sobrar de vítima Nas circunstâncias Tô pulgado na vida Tô curando a ferida Às vezes eu me sinto Uma bola perdida Você é bem como eu Conheço e quer ser assim Só que dessa história Ninguém sabe o fim Você não leva pra casa E só traz o que quer Eu sou teu homem Você é minha mulher E a gente vive juntos E a gente se dá bem Não desejamos mal A paz em ninguém E a gente vai a lutar E conhece a dor Consideramos justa Toda forma de amor Você é bem como eu Conheço e quer ser assim Só que dessa história Ninguém sabe o fim Você não leva pra casa E só traz o que quer Eu sou teu homem E você me diz qual é E a gente vive juntos E a gente se dá bem Não desejamos mal A paz em ninguém E a gente vai a lutar E conhece a dor Consideramos justa Toda forma de amor E a gente vai a lutar 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 Fonte de mel nos olhos de gueixa Kabuki, máscara Choque entre o azul e o cacho de acacias Luz das acacias Você é mãe do sol A tua coisa é toda tão certa Beleza esperta Você me deixa a rua deserta Quando atravessa e não olha pra trás Linda e sabe viver Você me faz feliz Esta canção é só pra dizer e diz Você é linda mais que demais Você é linda sim Onda do mar Do amor que bateu em mim Você é forte Dentes e músculos Peitos e lábios Você é forte Letras e músicas Todas as músicas Que eu ainda hei de ouvir No Abaeté Areias e estrelas Não são mais belas Do que você Mulher das estrelas Minas de estrelas Diga o que você Digo o que você quer Linda Linda Mais que demais Você é linda sim Onda do mar Do amor que bateu em mim Você é linda e sabe viver Você me faz feliz Esta canção é só pra dizer e dizer Voar, voar, subir, subir Ir por onde for, descer até o céu cair Ou mudar de cor Anjos de gás, asas de ilusão E um sonho audaz Feito um balão No ar, no ar, eu sou assim Brilho do farol, além do mais Amargo o fim, simplesmente só Rock do bom Ou quem sabe os as Som sobre som E mais, bem mais O que sai de mim vem do prazer De querer sentir o que eu não posso ter O que faz de mim ser o que sou É gostar de ir por onde ninguém for Do alto coração Mais alto coração Viver, viver e não fingir E esconder no olhar Pedir não mais que permitir Jogos de azar Fauno lunar Fauno lunar Sombras no porão E o sol vulgar Todo verão Fugir, meu bem Pra ser feliz Só no polo sul Não vou mudar do meu país, nem vestir azul Faça o sinal, cante uma canção Sentimental, igual corpão Repetir o amor já satisfaz Dentro do pombom há um licor a mais Ir até que um dia chegue, enfim Em que o sol derreta, será até o fim Do alto coração Mais alto coração Faça o sinal, cante uma canção Sentimental, igual corpão Repetir o amor já satisfaz Dentro do pombom há um licor a mais Ir até que um dia chegue, enfim Em que o sol derreta, será até o fim Do alto coração Mais alto Mais alto coração Do alto coração Mais alto coração Lamentas Mais altas Eu vejo um sonho Perdoa, por favor Eu sei que o M Ooh aconteceu Mas não sei o que fez Tudo mudar de vez Onde foi que eu errei Eu só sei que amei, que amei Que amei, que amei Será talvez Que a minha ilusão Foi dar meu coração Com toda a força Pra essa moça me fazer feliz E o destino não fiz De viver como raiz De uma flor de lixo E foi assim que eu vivo Mas o amor na poeira Poeira Mostra uma beleza fria de Maria E o meu jardim da vida Ressecou e morreu Num pé que brotou Maria De Margarida naceu E o meu jardim da vida Ressecou e morreu Num pé que brotou Maria De Margarida naceu E o meu jardim da altura Amém Se inscreva. 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 E aí E aí